É com muita tristeza que a gente noticia a morte de um dos maiores jornalistas da história desse país. Morreu nessa madrugada, aos 77 anos, Paulo Henrique Amorim. Ele estava no Rio de Janeiro. Paulo Henrique trabalhava aqui na Record TV desde 2003, mas deixa um legado para o jornalismo do país. Ele passou por diversos jornais, revistas, pelas principais emissoras de televisão e publicou vários livros. Paulo Henrique Amorim estreou no jornal A Noite, no Rio de Janeiro, em 1961. Depois disso, foi trabalhar em Nova Iorque como correspondente internacional. Primeiro pela revista Realidade e depois na Veja. Na televisão, passou pela extinta TV Manchete e pela TV Globo, também como correspondente internacional em Nova Iorque. Em 1996, ele saiu da TV Globo e foi para a TV Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Logo depois, foi contratado pela TV Cultura. Em 2003, Paulo Henrique Amorim foi contratado pela TV Record, onde apresentou o Jornal da Record 2ª edição. No ano seguinte, ajudou a criar e apresentar a revista eletrônica Tudo a Ver. Dois anos depois, assumiu a apresentação do Domingo Espetacular até junho deste ano. O jornalista atualmente, ele deixa uma filha e também a esposa, a jornalista Georgia Pinheiro. Na noite de ontem, Paulo Henrique Amorim saiu para jantar com amigos e, quando voltou para casa, teve um infarto fulminante. Essa informação foi confirmada pela esposa de Paulo Henrique Amorim de hoje. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações. Certamente, é um dos maiores jornalistas da história, um homem que deixou marcado o seu nome e a sua marca no jornalismo brasileiro, independentemente de gostos pessoais de quem o assistia, o lia, o acompanhava. Para a família de Paulo Henrique Amorim, ficam os mais sinceros sentimentos e os pêsames de toda a Record. E também para amigos e parentes que vão se despedir dele nesta quarta-feira. Já já a gente traz mais informações, durante toda a programação da Record, você vai ter mais detalhes e informações sobre o velório desse excelente jornalista chamado Paulo Henrique Amorim, que até esse mês comandava o nosso querido domingo espetacular aqui na Record.